Inclusive pra você que acompanha o nosso programa do Tanilo Tem mais reclamação pra você Essa aqui é demais, hein Essa aqui, preparem a bananeira aí, produção Essa aqui, Nilo, não sei se você ficou sabendo, rapaz Não Lá na rua Benedito Lúcio Machado Inclusive aqui a produção que tá nessa câmera aqui Como é que é o nome da rua que a gente morava, lá mesmo? Lá na, no, perto da Benedito, lá, produção Tiradentes, não, produção, ajuda eu A outra lá, perto do bar, lá, produção Bela Vista Não lembro, lá no bar, não lembro que morou no Jardim Bela Vista É, produção, acorda Ajuda nós, né, pelo amor de Deus Na casa do seu Jão, produção Olha o nome daquela rua lá, produção Em frente tinha a oficina do Lazinho Não lembro, em frente tinha a oficina do Lazinho Lazinho, não, Luizinho, né Luizinho ou Lazinho? Luizinho ou Lazinho? Ah, sei lá É Lazinho, a oficina do Lazinho, isso A oficina do Lazinho Produção perdeu a memória Perdeu Perdeu a memória Deu erro no sistema, erro no sistema lá Bota da droga mais, compra remédio Ó, o sonoplasto tá dormindo, porque o erro do sistema não veio Ah lá também Ah lá, ó Ixi, é o erro do sistema, ô Sonoplasto, ah lá, vai Mas enfim, continua na notícia aqui Que agora vai Essa aqui, viu, produção da gravação lá Essa aqui que vai oficial Na rua Benedito Lúcio Machado Um fato chamou a atenção da população lá Lembrando que o programa é ao vivo, viu, gente Os erros aqui, brincadeiras aqui Fazem parte Dá uma olhada nas imagens aí pra você Que acompanha o nosso programa Imagens do nosso parceiro Hélio Galvão Olha só, gente, lá Direto da nossa cidade de Joaquim Tavro Tá sempre aqui Mora aqui praticamente Santo Antônio também Mandou pra gente Um abraço, Hélio Pra toda a família do Hélio Inclusive Moradores cobram melhorias na rua Benedito Lúcio Machado Tem um buraco ali, gente Que faz uma poça ali Meu amigo Olha só pra você ver Que você que tá acompanhando aqui O nosso programa do Tanilo Dá uma olhada na situação O fato ali na rua Benedito Lúcio Machado Olha lá Tem até banana, rapaz Olha lá, ô Nilo Olha lá, rapaz Ô Nilo, olha lá, Nilo Uma vaia Merece uma vaia ou não? Rapaz do céu Vamos lá buscar Rapaz do céu Pelo amor de Deus Olha só Atenção Atenção, prefeitura Inclusive Estamos passando essa notícia aqui Mas Vaiamos Ó, vaiamos aqui Mas só que aqui Quando precisa aplaudir A gente aplaude também Corta pra cá Ó A prefeitura já notificou aqui a imprensa Corta pra cá a produção Eita Corta pra cá A prefeitura A prefeitura já notificou a imprensa Que o problema será resolvido Rapidamente Logo mais Uma salva de palmas então pra prefeitura Não é verdade? É Uma salva de palmas pra prefeitura Para aqui Corta os pés de banana Exatamente Exatamente Pra você que acompanha o nosso programa aqui Tá aí pra você A prefeitura vai consertar lá Inclusive Só não pode escorregar na banana Não pode escorregar na banana É verdade? Exatamente Rapaz do céu Tá aí pra você mais uma reclamação aqui no quadro Reclame aqui pra você No nosso programa E assim i Legenda por Sônia Ruberti